Foi assim que começou E eu queria ele Temos várias memórias Fizemos várias histórias Inventamos nosso mundo Ele falava que me amava E eu nem pra responder Eu não sabia o que fazer mais Ah, tu me deixou louca Ah, cada toque em sua boca A gente se entendia Era a nossa mania De dizer o que não podia Eu não sabia o que fazer A minha vida era você e eu Eu e você Então ele falou o que aconteceu Eu confusa, não sabia Como ele percebeu o mundo Que a gente queria Ninguém entendia Toda vez que dava ideia Olhavam com ironia O amor foi forte E o melhor também Mas não foi a nossa sorte Então não foi além mais Ele me queria e eu queria Ele temos várias memórias Fizemos várias histórias Inventamos nosso mundo Ele falava que me amava E eu nem pra responder Eu não sabia o que fazer mais Ah, tu me deixou louca Ah, cada toque em sua boca A gente se entendia Era a nossa mania De dizer o que não podia Eu não sabia o que fazer A minha vida era você e eu Eu e você Eu e você Nem sempre é O que a gente quer Mas se você acredita O amor fica de pé E no final feliz E no final feliz Eu fico com você Mas isso não é conto de fadas E nunca vai ser Ah, tu me deixou louca Ah, cada toque em sua boca A gente se entendia Era a nossa mania De dizer o que não podia De dizer o que não podia Eu não sabia o que fazer A minha vida era você e eu A minha vida era você e eu Eu e você Ah, tu me deixou louca Ah, cada toque em sua boca A gente se entendia Era a nossa mania De dizer o que não podia Eu não sabia o que fazer A minha vida era você e eu Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você